Online, informática e celulares é a melhor opção em Getúlio Vargas e Tapejara para a solução dos seus problemas de informática. Conserto e venda de celulares, tanto na sua casa, empresa ou escritório. Manutenção em computadores, venda de periféricos e suprimentos, assistência técnica em notebooks e tablets. Seu smartphone quebrou? Seu celular não funciona bem? Saiba que temos a solução para o seu problema. Vem até a nossa loja que temos a solução. Online, informática e celulares. A melhor opção para deixar tudo novo.